quebrar o bucho. Olha, a polícia apreendeu drogas na casa de um homem que teria envolvimento com uma organização criminosa. O imóvel é localizado ali na zona sul de Teresina, na Vila Jerusalém, e era utilizado para sessões de tortura durante o tribunal do crime. Os suspeitos que estavam lá no local, eles conseguiram fugir durante a abordagem da polícia, a chegada da polícia. Os detalhes com o Kilsondione, o Voz de Trovão, vamos ver. Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão, em patrulhamento pelas ruas da Jerusalém, zona sul de Teresina, foram até a casa da disciplina, onde infacionados levam pessoas para serem aí executadas, serem maltratadas, sejam elas viciadas em torpecentes, ou sejam aquelas pessoas que estão aí devendo para o mundo das facções. Comandante Vils, informações é dividida na casa da disciplina, a polícia civil já esteve lá, resgatando duas pessoas, agora a polícia militar volta à casa da disciplina, na Jerusalém, e encontra essa grande quantidade de maconha. Perfeitamente, a nossa VTR, Honda, limpeia na Jerusalém, certo? Se deparou com o elemento, e no momento lá ele veio soltar essa grande quantidade aqui de maconha, esse celular, sabe? Essa casa de disciplina já é identificada, através desse celular e essa droga aqui, os responsáveis vão ser responsabilizados. Por quê? Porque o nosso delegado da DRAC, com certeza, ele vai arrastar para esse celular aqui, que aqui é do traficante que abandonou, viu menino? Com certeza, a nossa abundância com o servil, o servil vai chegar ao autor que abandonou essa droga e ia ser lá na Jerusalém. No momento não havia ninguém, né? Lá a gente sabe que eles atiram nas mãos, que eles passam realmente a fazer aquela história de disciplinar aqueles que estão praticando roubo naquela região. Perfeitamente. É uma briga, né? Por causa lá do setor, certo? Quem não rezar a cartilha dele, infelizmente é penalizado com disparo nas mãos, tortura, mas vai ser todos investigados, principalmente com a prova material que é celular. Esse celular aqui é que vai dizer tudo. Aqui, o nosso brilhante delegado vai chegar aos autores que andam aterrorizando aquela área ali da Venezuela. Bom, ninguém foi preso, mas os senhores conseguiram apreender essa droga. E o celular, os senhores já observaram que muitas informações já existem aqui nesse celular. É, perfeitamente. Há muitas informações, entendeu? Um mazinho chuvoso e tudo, e os elementos são vadios, porque lá o local, você sabe que é difícil acesso, mas devido às viernes e tudo, a chuva também, atrapalhando as... Dificultou um pouco mais. Dificultou, e de certo é que, com certeza, ele vai ser pego logo, logo. Os senhores vão patrulhar a noite toda? Perfeitamente, as nossas veterinárias estão em área, o nosso comandante do primeiro batalhão, o coronel Moreira Filho, nosso coronel Galvão está mandando fechar o cerro, o coronel Cheiva, e o nosso secretário Chico Luca. O homem aumentou o efetivo na hora do primeiro batalhão para arrochar. O desocupado é que se cuide. Desocupado é que se cuide, que se lasque, né? É o que a polícia quer também, uma situação como essa. Agora, por sorte, os meninos passaram o sebo nas candelas e foram-se embora. Porque a polícia chegou, chegou junto, conseguiu apreender droga, conseguiu apreender celular, vão escrafunchar o celular do menino, vão descobrir.